Música Oi meninas! E oi meninos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vem gravar um vídeo pra vocês sobre O vídeo de comprinhas do shopping de Pousa Alegre E se você quer conferir, vem com a gente! Então gente, a gente fez umas comprinhas E a gente fez bastante comprinhas dessa vez que a gente foi Então a gente resolveu gravar que a gente... Se eu não me engano a gente teve 1 de comprinhas Então vamos nessa! A gente vai mostrar uma coisa que não foi bem uma comprinha Foi que a gente tirou lá com as nossas amigas As fotos Elas já apareceram aqui no vídeo Não, vai São diferentes, essa daqui eu e a Mari a gente fez errado Aí eu comprei um porta post-it Que eu tava querendo um Aí o daqui da minha cidade tava bem caro Aí eu resolvi comprar lá Um porta post-it E ele ainda gruda na sua mesa e tudo Ah, e o preço dele foi R$12,90 Aonde você comprou? Eu comprei ele na Riachuelo ou Renner? Riachuelo Foi na primeira loja? Foi Não, foi na Riachuelo Foi na Riachuelo É... Na Riachuelo eu comprei esse caderninho da Mulher Maravilha E custou R$12,90 Gente, essas coisinhas que tem na fila do caixa é uma ostentação Você fala, não vou comprar mais nada na loja Aí você chega no carro, você compra a loja inteira Aí eu comprei essa bolsa também Que eu tava precisando de uma necessaire Aí eu comprei essa Eu nem tinha visto na loja que tava escrito Mas tá escrito Praia, por favor Que é Beach Please E ela é bem espaçosa e é verde água O preço dela foi R$20,00 R$19,90 Eu comprei essa daqui de gatinho Que é um coração de gatinho E tá escrito E aqui atrás tem o formato de um gatinho E custou R$25,90 Aí eu comprei uma coisa que a Julia não comprou Que é esse Hand Spinner Que ele é um que brilha, mas ele não brilha Do jeito que vocês estão acostumados Ele brilha desse jeito Faz desenho Mas apaga a luz Pra quê? Faz desenho É, tudo bem Enfim, ele faz desenhos Quanto você pagou? Ele eu paguei e eu não lembro muito bem Eu acho que foi R$35,00, não foi? Os metálicos aqui estavam um pouco mais tarde Agora a gente vai mudar de categoria A gente vai pra roupa Roupa, gente, tem muita coisa Vocês não estão entendendo? Na Riachuelo Eu comprei Essa calça Que foi a minha paixão Ela é assim Aí aqui no pé Ela é furada na frente E atrás Ou seja, é muito complicado pra enfiar Mas eu enfiei rapidinho Aqui também E ela foi meio carinha, sabe? Custou R$119,90 E é isso A minha é essa Que eu tava precisando de calça Que eu só tenho mais Custou no corpo Agora eu tenho essa também Ela, se eu não me engano Foi o mesmo preço da Júlia R$109,90 R$10,00 mais barato E é bem bonita também Eu amei Na Riachuelo também Eu comprei Essa blusinha Que ela fica aqui No meio da barriga Crop it É isso aí E ela é tipo de Time Não sei É, de time E aqui elas tem Aquelas listrinhas de casaco De popular Sabe? E aqui ela tem uma transparência E tá escrito Oh yeah baby É uma data que Love In love E ela custou R$49,90 E essa com essa calça Fica muito bonita Viu gente? Eu comprei essa blusa Que tá escrito Whisper O que quer dizer? Sussurro Gente, eu não liguei Porque é uma coisa que ninguém muito vai saber O estilo dela é meio caidinho Meio E essa manga é 3 quartos Se eu não me engano Eu achei muito legal E o E todas as formas que a gente tá mostrando aqui Gente, a gente provou Tá? E o preço foi R$49,90 Agora na Renner Eu comprei Essa blusa Que eu amei Foi a minha preferida Que ela é assim Eu achei ela bem igual A da Forever Eu não sei É que a minha irmã comprou uma Só que tem meu detalhe aqui E ela custou R$59,90 Eu comprei essa blusa cinza Que tá escrito várias frases Tipo Ok Busy Busy Várias coisinhas aqui E ela é aquela blusa Que atrás é mais Longa E na frente é mais curta Mullet Mullet Sei lá E o preço dela Essa que tava bem mais barata Foi na Riachuelo Que foi R$19,90 Na Renner também comprei Essa blusa Que não sei o que tá escrito Outsider Como é? Tipo Fora? Do lado de fora Ah não sei gente E ela é de Galáxia E ela custou R$59,90 Não R$49,90 E ela é muito bonitinha E eu tenho Essa blusa Que eu achei Maravilhosa Ela eu comprei Na Renner Ela é super linda E o preço dela foi R$59,90 Minha última blusa Da Renner Foi essa daqui Que ela também é um cropped Opa E ela é assim Gente Por incrível que pareça Mesmo tendo buraquinho Isso daqui é Quente pra caramba Gente eu vou mostrar Ah desculpa E custou R$59,90 E ela é um cropped Que linda Gente eu vou mostrar as camisolas Que tem uma blusa Que ela é difícil de arrumar Mas é super fácil Então eu vou mostrar as camisolas Que eu comprei Eu comprei Essa do Mickey Gente eu comprei porque eu tô precisando Tá Essa do Mickey Não é uma camisola Que tem quadrinhos aqui Tem um Mickey assim Aqui é peludinho Ela foi Eu comprei na Renner E tava por R$59,90 Eu já vou mostrar a blusa Deixa eu terminar aqui Essa aqui é da Laura Então deixa Enfim Mas é igual a minha Então É da Mulher Maravilha Essa aqui E ela custou R$39,90 Na Renner também Tava na promoção Tá É Tem essa do Aqui a minha E tem essa do Harry Potter Que foi na Renner também E tava R$69,90 E agora eu vou mostrar a blusa Ela é bem complicadinha Mas ela é um show Ela é Aí eu sei que complica Eu não complico Você tem que pegar os dois lados juntos É Enfim Ela é uma blusinha de manga assim É uma regata com uma transparente em cima Com uma transparente de manga comprida em cima Com uma É uma renda de corações pretos É muito linda Gente Vocês não estão entendendo O preço Ela custou Essa foi na Riachuelo Foi na Riachuelo E ela custou R$49,90 E agora na loja da Americanas Compramos Ah, faltou o da Marisa E eu comprei um sapato na Marisa Porque eu achei muito fofo E muito gostoso De pôr no pé Que é esse sapato da moleca Parece uns pets Mas não são De estilo Assim Sei lá E o preço dele foi R$39,90 Na Marisa Quando eu já disse E agora na loja da Marisa Não, isso aqui foi na Riachuelo Última coisa da Riachuelo Que a gente comprou Foi esse negócio De colocar na mala Pra identificar Saga de mala Identificador de mala E ela Ele custou R$12,90 Aí a gente comprou Umas glows ainda Nas lojas americanas E dois CDs Um do Ed Sheer E um do Bruno Mars Que tá lá embaixo Que custou R$29,90 Cada um Compramos Pines Beijinho Amoras Bananas Compramos Esse aqui Que é um Torrone com wafers Do lado Tipo uma bolacha De torrone Compramos Dois esticadinhos Que faz tempo Que eu não vejo Isso, gente Compramos B&M's Que esse é o seu Clube No YouTube Já lembrei Que filme Você já assistiu A gente assistiu Meu malvado favorito Três É muito engraçado Compramos Skittles Que é muito bom Compramos Chiclete Da Sete Belo Não é chiclete É bala É bala Da Sete Belo E Um pedido de moça Acabou Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curte Comenta Se inscreve Compartilhe Favorite Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau